Música Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Brasília a entrevista coletiva no Ministério da Saúde sobre um paciente classificado como suspeito de infecção por ebola em Belo Horizonte. Na mesma conversa com os jornalistas, também serão anunciadas medidas para a investigação dos casos de microcefalia identificados em alguns estados da região nordeste. Vamos acompanhar. Do Ministério da Saúde. Então, reunimos hoje vocês aqui para informar sobre duas situações de saúde que merecem atenção. Uma é que o Ministério da Saúde está monitorando um caso suspeito de ebola no país identificado em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A segunda situação é que o Ministério da Saúde acompanha, há cerca de 20 dias, o aumento do número de casos de microcefalia no estado do Pernambuco. Sobre o caso suspeito de ebola. Trata-se de um homem brasileiro de 46 anos que ontem à noite, por volta das 20 horas, deu entrada na unidade de pronto atendimento da Pampulha, em Belo Horizonte, com febre alta, dor muscular e dor de cabeça. O paciente informou que chegou ao Brasil dia 6 de novembro, vindo da Guiné, país africano, onde a epidemia de ebola teve início e ainda registra casos da doença. Segundo o paciente, os primeiros sintomas começaram no último domingo, 8 de novembro, e com a piora da febre, ele procurou a unidade de pronto atendimento. Assim que o caso foi identificado como suspeito, durante a consulta médica, teve início a adoção do protocolo nacional definido para os casos suspeitos de ebola. A UPA, a unidade de pronto atendimento da Pampulha, teve desde então, foi isolada e não está recebendo pacientes. Seguindo o protocolo, a Secretaria Municipal de Saúde comunicou à Secretaria Estadual de Saúde que notificou o Ministério. A 1h46min de hoje, o Ministério da Saúde informou a situação, a Organização Pan-Americana de Saúde em Washington e a Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil. Hoje, por volta de meio-dia, o paciente foi transferido para o Hospital Eduardo de Menezes, que é referência em infectologia em Minas Gerais. Tanto os pacientes, quanto os profissionais de saúde, que tiveram contato com o paciente, com o doente, foram orientados então, e estão sendo monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde, também estão sendo levantados outros possíveis contactos. Nesse momento, o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual da Saúde em Minas Gerais e Secretaria Municipal de Saúde em Belo Horizonte trabalham em conjunto, atendendo ao protocolo para casos suspeitos de ebola. Uma equipe do SAMU saiu hoje de Brasília, às 14h30min, em um avião da Força Aérea Brasileira para transferir o paciente de Belo Horizonte para o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz, no Rio de Janeiro. A unidade é referência nacional para casos de ebola, seguindo o protocolo de segurança. A expectativa é que o paciente chegue por volta das 19h. A partir da chegada ao Instituto, será acolhida a mostra de sangue para os testes, que será enviada para análise laboratorial na Fiocruz. O primeiro resultado deverá sair em 24 horas. Caso seja negativo, 48 horas após a coleta de sangue, será realizado novo exame para a confirmação do resultado. Novamente, o resultado deverá sair em 24 horas. Até lá, o paciente seguirá isolado, recebendo todo o acompanhamento médico no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, da Fiocruz. É importante tranquilizar a população. O Ministério da Saúde está tomando todas as medidas que compõem o Protocolo Nacional para casos suspeitos de ebola com base nas diretrizes da Organização Mundial de Saúde. O ebola só é transmitido através do contato com o sangue, tecidos ou fluidos corporais de indivíduos doentes. O vírus somente é transmitido quando surgem os sintomas. Isso é importante para a população saber a maneira como é transmitido. Assim que tivermos o resultado do primeiro exame, iremos fazer nova comunicação para a imprensa com os próximos passos a serem adotados em caso de resultado positivo ou negativo. Por fim, quero reafirmar que, desde que a Organização Mundial de Saúde anunciou a ameaça à emergência de saúde pública mundial pela epidemia de ebola em 2014, o governo brasileiro, por meio do Ministério da Saúde e outros ministérios, em articulação com estados e municípios, fez sua lição de casa. Está preparado adequadamente, seguindo todos os passos previstos no protocolo de preparação para a eventual ocorrência de casos dessa doença. Estamos em alerta e trabalhando de maneira muito transparente. Todas as ações serão comunicadas à medida que as etapas forem sendo cumpridas. No dia 22 de outubro, o Ministério da Saúde foi informado pela Secretaria de Saúde de Pernambuco sobre um aumento do número de casos de microcefalia em recém-nascidos. Esse aumento de casos foi observado a partir de agosto de 2015. imediatamente, o Ministério da Saúde enviou uma equipe para monitorar e investigar a situação junto com a Secretaria de Saúde de Pernambuco. Também comunicamos a situação para a Organização Mundial de Saúde e para a Organização Pan-Americana de Saúde, conforme os protocolos internacionais de notificação de doenças. A microcefalia é uma anomalia congênita que se manifesta antes do nascimento. O diagnóstico pode ocorrer ainda na gestação ou logo após o parto. Os bebês nascem com o crânio menor, abaixo da média. A microcefalia prejudica o desenvolvimento do bebê e as sequelas são graves e avaliadas caso a caso, com o acompanhamento da criança. A doença pode levar ao óbito. Não se trata de uma doença nova. O que nos chama a atenção agora é o aumento do número de casos suspeitos. Mas é uma doença complexa que tem uma série de causas possíveis. Em cada caso notificado, todas as possibilidades precisam e estão sendo analisadas. Foram identificados até o momento 141 casos suspeitos de microcefalia em recém-nascidos em 44 municípios de Pernambuco. A maioria identificada nos últimos quatro meses. A média do estado de Pernambuco era de cerca de 10 casos de microcefalia por ano. Estamos, de fato, em uma situação inusitada em termos de saúde pública. 44 municípios. A investigação dos 141 casos suspeitos de microcefalia envolve as mães e os bebês. Estamos fazendo exames clínicos, exames de imagem e exames laboratoriais. Além de entrevistas e investigação do histórico do pré-natal e obstétrico. Essa foi a conduta definida pelo Ministério da Saúde e Secretaria de Saúde de Pernambuco, que juntos elaboramos um protocolo de atendimento. Os exames estão em análise no Laboratório Central de Saúde Pública, o LACEN, de Pernambuco. E no Instituto Ageu Magalhães da Fiocruz, também em Pernambuco. Outros laboratórios podem ser acionados. Também estamos investigando possível aumento de casos de microcefalia nos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte. Neste momento, o Ministério da Saúde está concentrado na investigação das causas para esse aumento inesperado de microcefalia. Todas as hipóteses estão sendo avaliadas. Nada será descartado. Assim que saírem, os resultados dos exames serão analisados por especialistas de diversas instituições para análise do quadro. É possível também que a gente recorra aos centros internacionais. Qualquer conclusão, antes de uma investigação detalhada, é precipitada e irresponsável. O Ministério da Saúde está tratando deste tema com a devida responsabilidade e urgência. nesta quarta-feira, 11 de novembro, assinei portaria estabelecendo situação de emergência em saúde pública de importância nacional, conforme decreto 7.616 da Presidência da República de 2011. Isso significa que o Ministério da Saúde, articulando estados e municípios, irá centrar todos os esforços necessários para investigar, monitorar e reforçar as equipes locais envolvidas na resposta a essa emergência. A declaração de emergência em saúde pública é um procedimento previsto na legislação brasileira para situações graves e que exigem ações rápidas de investigação, mobilização e monitoramento. Ontem, dia 10 de novembro, já acionamos o Centro de Operações de Emergência em Saúde, o COES, que trabalhará com a equipe treinada e preparada para situações de emergência em saúde. Nossa orientação é que os profissionais de saúde mantenham as condições de pré-natal, façam uma avaliação cuidadosa da medida craniana e notifiquem casos suspeitos de microcefalia. As gestantes reforçamos a necessidade de realizar o pré-natal corretamente. Aos gestores estaduais e municipais, é importante que reforcem a vigilância sobre suspeita de microcefalia e que comuniquem ao Ministério da Saúde. A situação exige toda a nossa capacidade de resposta e o Ministério da Saúde não poupará esforços. Vamos trabalhar em parceria com os estados e municípios, com os organismos internacionais e oferecer à população as informações e atendimentos necessários. Por fim, informo que o Ministério da Saúde divulgará boletins regulares para manter a sociedade bem informada sobre essa situação. Obrigado a todos. Quero comunicar aqui, que vão ficar, para esclarecer qualquer dúvida dos senhores e das senhoras jornalistas, o nosso secretário executivo, doutor Agenor, o nosso secretário da Secretaria de Vigilância Sanitária, de Vigilância em Saúde, doutor Agenor, doutor Nardi. Vai ficar também aqui com vocês o doutor Cláudio Maierovic, que é diretor de Vigilância de Doenças Transmissíveis. E o doutor Anderson Oliveira, que é o coordenador geral de Vigilância e Resposta. Ambos da Secretaria de Vigilância em Saúde. Então, vou pedir licença para me retirar e vocês vão esclarecer qualquer dúvida, qualquer pergunta com os técnicos responsáveis por esta área aí. Muito obrigado a todos. Eu só queria avisar que a gente não está prevendo quebra-queixo depois das perguntas, tá? Boa tarde a todos e a todas. Eu vou proceder nesse momento à leitura, então, como declarado pelo Ministro de Estado da Saúde, Marcelo Castro, da Declaração de Emergência em Saúde Pública, de importância nacional, por alteração do padrão de ocorrência, de microcefalias no Brasil. O Ministro de Estado da Saúde, no uso de suas atribuições, que lhe conferem os incisos primeiro e segundo parágrafo único do artigo 87 da Constituição, e considerando a alteração no padrão epidemiológico de ocorrências de microcefalias em Pernambuco, com observação do aumento do número de casos e padrão clínico não habitual, considerando que o evento é complexo e demanda esforço conjunto de todo o sistema único de saúde para a identificação da etiologia dessas ocorrências e a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos, considerando que esse evento está sendo observado em outros estados da região nordeste e que a investigação local demanda uma resposta coordenada das ações de saúde de competência da vigilância e atenção à saúde, entre as três esferas de gestão do SUS, considerando a necessidade de se estabelecer um plano de resposta a esse evento e também estabelecer a estratégia de acompanhamento e suporte às gestantes, às crianças e puéperas afetadas, considerando a avaliação do risco no âmbito do anexo que acompanha esse decreto do Regulamento Sanitário Internacional, indicando que esse evento configura uma potencial emergência em saúde pública internacional, considerando que a situação demanda um emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública, resolve declarar emergência em saúde pública de importância nacional conforme o decreto 7616, de 17 de novembro de 2011, da Presidência da República. Artigo 2º. Estabelecer o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, COIS, como um mecanismo de gestão nacional coordenada da resposta à emergência no âmbito nacional. Artigo 3º. A gestão do COIS estará sob a responsabilidade da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério, que estará designada para planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas durante a emergência, nos termos das diretrizes fixadas pelo Ministro de Estado da Saúde. B, articular-se com gestores estaduais, distrital e municipais do SUS. C, encaminhar ao Ministro de Estado da Saúde regularmente ou a pedido relatórios técnicos sobre a emergência e as ações administrativas em curso. D, divulgar à população informações relativas a esta emergência. E, propor de forma justificada ao Ministro o acionamento da Força Nacional do SUS. A contratação temporária de profissionais nos termos do disposto do inciso 2º do CAPT do artigo 2º da Lei 8.745, de 9 de dezembro de 1993. A aquisição de bens e contratação de serviços necessários para atuarem nesta emergência. A requisição de bens e serviços, tanto de pessoas naturais como jurídicas, nos termos legais. E, por último, o encerramento desta situação de emergência. Marcelo Castro, Ministro de Estado da Saúde, 11 de novembro de 2015. Desta forma, fica declarada a situação de emergência, conforme a leitura desse decreto, e, estando a Secretaria de Vigilância e Saúde do Ministério, a Secretaria Executiva, a Secretaria de Atenção à Saúde, e instituições afins, como o Fiocruz, e outros laboratórios e instituições de pesquisa e ensino, absolutamente uníssonas, trabalhando em conformidade com as demais agências parceiras, como a Anvisa e outras que se fizerem necessárias, nacionais e internacionais, na investigação de todas as hipóteses diagnósticas dos casos colocados em questão. Vamos abrir para perguntas. Ficando, como designado pelo Ministro de Estado, Dr. Claudio Mairovic e Dr. Anderson, aptos a estarem passando aos senhores e senhoras todas as informações técnicas, medidas já adotadas, manejos clínicos, e toda a evolução que, desde o dia 22, tem sido acompanhada pela Secretaria de Vigilância e Saúde. Nossos técnicos ainda estão em Pernambuco, em parceria com o secretário-municipal Jailson, que também está absolutamente acionado para todas essas situações, e o secretário de Estado da Saúde, Irã, e toda a equipe da Vigilância em Saúde do Estado, chefiada pela Luciana. Todos eles estão com a nossa equipe do Epsus, que está lá desde o dia 22, e permanecerá pelo tempo que for necessário até o fim dessas investigações. Boa tarde. O ministro já falou aqui, Denise Rádio CBN, o ministro já falou que o governo está monitorando, está investigando as possíveis causas da microcefalia no Estado do Nordeste, mas eu queria saber se já há alguma suspeita, já foi falado aí que uma possibilidade seria esse zika vírus, de fato há essa possibilidade, já tem uma primeira suspeita em relação a isso? Bom, boa tarde. De fato, tem se falado muito, nós temos ouvido muitas perguntas sobre o zika vírus, como o ministro disse há pouco, precipitado da nossa parte, atribuir a uma causa, a um agente específico. É mais ou menos natural para todos nós que, num ano em que nós tivemos uma nova epidemia, um vírus novo circulando no país, nós tenhamos a tendência de associar duas coisas, associar duas ocorrências novas que nos preocupam do ponto de vista de saúde pública. No entanto, até esse momento, a única coisa que existe é isso, é uma coincidência das duas coisas. Nós estamos com as equipes em campo, e estamos investigando várias possibilidades para que se possa falar numa causa. Mas que coincidência é essa? Coincidência temporal. Mas todas as mães que tiveram os bebês comigo, que você falou, tiveram o vírus aqui? Então, nós estamos justamente na investigação de campo, esse é um momento, essa é uma situação muito recente, são três semanas, sendo que iniciou no final de uma delas. Nós estamos com a equipe em campo, conversando com todas as mães, levantando todos os prontuários, tanto dos hospitais onde as crianças nasceram, como procurando recorrer a prontuários de pré-natal, providenciando exames laboratoriais, exames de imagem. Nós não temos ainda qualquer caracterização. Existem, sim, algumas mães que referiram a algum tipo de febre, algum tipo de vermelhidão no corpo durante a gestação. Só que essa é uma dificuldade que sempre marca a investigação de qualquer coisa que se refira ao nascimento. Uma formação congênita, por exemplo, que se tem que recorrer a uma memória de uma gestação inteira, de coisas que nem sempre são muito marcantes. Então, por exemplo, nessas entrevistas se perguntam que tipo de medicação foi utilizada na gravidez. Teve algum episódio de dor de cabeça, dor nas costas, que medicamento tomou? Teve alguma alergia? Então, é uma preocupação que a gente não antecipe essas respostas sem ter resultados concretos ainda. De fato, existe referência de algumas das mães entrevistadas de que houve quadro febril, de que houve vermelhidão. Mas nós ainda não podemos dizer que foi um episódio de Zika vírus e que isso é a causa da malformação. Eu gostaria de perguntar sobre o ebola. Gabriela Espeziari, da Rádio Itatiaia. Foi falado que, com a transferência do paciente suspeito de ter ebola para o Rio de Janeiro, ele fará um exame de sangue, o resultado sairá em 24 horas e, dando negativo, fará um novo exame num prazo de 48 horas, que também terá prazo de 24 horas para sair o resultado do exame. Eu gostaria de saber, numa eventual hipótese desse resultado dar positivo, o que diz o protocolo? E o Brasil estaria preparado para lidar com isso? Qual é a estrutura necessária para isso? Bom, o Brasil está preparado já há bastante tempo. Nós acompanhamos, desde antes da declaração pela OMS de Emergência de Saúde Pública Global, a epidemia de ebola. Uma situação muito preocupante. A epidemia, pelo que todos nós queremos e torcemos, está no seu final. A Guiné é o único, o último país em que ainda existe transmissão da doença. Então, estamos preparados, sim. Na hipótese de um resultado positivo, o que acontece? Quais são as consequências? Primeiro, ele continua internado, em isolamento, e nós vamos buscar formas de fazer o tratamento específico, inclusive com o apoio da Organização Mundial da Saúde. Segundo, as pessoas identificadas, as pessoas que tiveram contato com ele após o início dos sintomas, e que já estão sob monitoramento desde essa noite, nossas equipes estão em campo e foram justamente identificar as pessoas que tiveram contato com ele, estamos com a equipe em campo para esse monitoramento. A Secretaria Municipal de Belo Horizonte vai persistir em contato com essas pessoas ou até que o resultado seja negativo, ou até que se passe em 21 dias a partir do contato que as pessoas tiveram com este suspeito. se for negativo, tudo isso cessa, não há razão para fazer o monitoramento mais. Natália, da Folha de São Paulo. Voltando para a microcefalia, uma dúvida que fica, quando foi a última vez que o Ministério da Saúde decretou situações como essa de emergência nacional? Essa é a primeira? O decreto é relativamente recente, o decreto é de 2011. Neste período de 2011 para cá, não houve nenhuma situação que justificasse a declaração de emergência de saúde pública. Nós tivemos situações anteriores, por exemplo, tivemos a pandemia de influenza em 2009, que poderia ter sido uma justificativa. Naquela época, ainda não havia o decreto que desse respaldo a uma emergência por saúde pública. Existem emergências de outra natureza, agora por saúde pública é de 2011. E vocês têm o número de casos suspeitos, tanto no Rio Grande do Norte quanto na Paraíba, porque eu vi que também é informação desses estados. Outra dúvida, nesse caso de emergência, existe uma das coisas que a gente sabe que muda é a possibilidade de adquirir sem licitação medicamentos, enfim, contratar equipe. Existe uma previsão de como isso deve acontecer a partir de agora? Como é que vai ser essa operação? Por partes. O único estado que tem informações organizadas, que foi o pioneiro na elaboração de um protocolo conjunto conosco, e que foi onde primeiro apareceram os casos, foi o estado de Pernambuco. Depois disso, nós passamos, primeiramente, a receber informações de profissionais, e depois recebemos uma informação oficial das secretarias dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, de que parece que há aumento de casos de microcefalia. Isso ainda não foi traduzido em números ou em notificações individuais de casos. Então, nós estamos justamente num contato muito próximo com os gestores dos estados e dos municípios envolvidos procurando um detalhamento do que está acontecendo lá. Em relação a essas previsões do decreto, na verdade, nós já temos, por exemplo, na lei de licitações, a possibilidade de dispensa de licitação em situação de emergência. Se for necessário, independentemente do decreto, isso poderia ser acionado. É claro que, havendo uma situação de emergência formalizada, isso dá mais respaldo. nesse momento, nós ainda não identificamos necessidades especiais de materiais que não estejam já disponíveis nos nossos serviços de saúde, nos nossos laboratórios que dão suporte à saúde pública que precisem de compras emergenciais. Também, até o momento, nós entendemos que as nossas equipes são suficientes para investigação de campo em conjunto com as equipes dos estados e municípios. Nós não sabemos ainda a dimensão que essa emergência terá. pode ser que nós estejamos frente a um evento que começou a acontecer e que em breve deixe de acontecer. Pode ser que nós estejamos no começo de uma crise mais grave. É impossível para qualquer um nesse momento, para qualquer epidemiologista, afirmar o que vai acontecer em relação à ocorrência de novos casos. Nesses casos, geralmente, o bebê, ele pode ter uma gravidade diferente conforme o caso. Existe um padrão? Por exemplo, nesses casos a gravidade é alta? Geralmente, esses casos todos são graves, mas tem uma avaliação? De fato, como você disse, Natália, há uma possibilidade de variação grande quando se fala em microcefalia. nós estivemos em Pernambuco, conversamos muito com os especialistas que estão atendendo os casos, a preocupação é enorme, a angústia é muito grande também. Aparentemente, existem muitos casos com uma microcefalia grave. No entanto, ainda não há um padrão claro. Nós definimos conjuntamente uma linha de corte para que se considere a suspeita de microcefalia, o perímetro cefálico que é a medida feita após o nascimento do perímetro da cabeça é de 33 centímetros, inferior a 33 centímetros é considerado suspeito de microcefalia. Depois, essas crianças devem passar por um conjunto de exames iniciando por exames de imagem, como tomografia, ultrassom, dependendo da possibilidade ou mesmo ressonância magnética que procure caracterizar o desenvolvimento do cérebro da criança. Se ele se parece com o cérebro normal um pouco menor ou se há, de fato, uma atrofia muito grande e um volume muito maior de líquido que possa indicar uma perspectiva de desenvolvimento pior. Do que se conhece, 90% dos casos de microcefalia tem um retardo de desenvolvimento neurológico, psíquico e motor e a tendência é que este atraso de desenvolvimento apareça mais tardiamente e não logo após o nascimento. Na medida que o corpo se desenvolve e que se espera que outras funções apareçam também, começam a aparecer deficiências. É uma situação de muita gravidade do ponto de vista individual. André de Souza do Jornal Globo. Gostaria de que pudesse ficar de uma forma clara o que essa medida da declaração de estado de emergência permite no enfrentamento dessa doença que não seria possível sem a decretação desse estado de emergência. A medida, em primeiro lugar, ela caracteriza uma situação então ela justifica a mobilização prioritária de todas as áreas no caso da saúde e da administração pública federal que for necessário com prioridade para o atendimento às necessidades dessa condição. Isso pode parecer pouco mas significa que áreas do Ministério da Saúde áreas de outro ministério caso sejam acionadas para atendimento à emergência darão prioridade para isso em relação a outros assuntos que fazem parte das suas atribuições e que em geral não são poucos. Existe a previsão como mencionou o seu colega de que caso sejam necessárias compras emergenciais contratações emergenciais estes decretos respaldem essas medidas do ponto de vista administrativo ou seja de um respaldo legal para que algumas operações burocráticas sejam abreviadas. Basicamente é isso e acho que é o reconhecimento pelo governo de uma situação de gravidade que também deve mobilizar da mesma forma gestores estaduais e gestores municipais para que deem atenção a isso. Existe uma estimativa do número atual de casos de ebola na Guiné porque eu lembro que estava diminuindo como é que está essa situação? Chegou a ver para vocês? A Guiné é o último país com ainda casos ativos com transmissão ativa de ebola nos últimos 21 dias eles estão monitorando cinco casos novos provenientes de um município de municípios próximos de Conacre não especificamente Conacre que é a capital e tem cerca de 140 casos que estão em monitoramento que são casos que são os contatos e esses contatos estão em monitoramento o surto lá na Guiné ainda está ativo a OMS envia para todos os países relatórios semanais sobre a situação epidemiológica que nós estamos monitorando então a adoção dessa medida é para monitoramento dos casos internacionais só complementando também acho que o Anderson está com esses números muito recentes é importante verificar nós estamos no melhor momento da epidemia desde que ela iniciou nós tivemos uma epidemia de grandes proporções afetando os três países africanos chegamos a ter diversos casos em outros países a partir da transmissão desses três países mas o fato de que estamos neste melhor momento não deve significar um relaxamento das medidas de contenção nós tivemos agora no domingo a declaração pela OMS da situação de interrupção da transmissão em Serra Leoa foi um país fortemente afetado interrupção da transmissão significou 42 dias sem a identificação de novos casos então nós esperamos que isso venha a acontecer em Serra Leoa também sabendo que para que isso aconteça nós deveremos saber o que vai acontecer com esses casos que ainda estão em tratamento e com todos esses casos que estão em monitoramento e depois de não haver nenhum caso novo ativo esperar mais 42 dias sem a existência de casos novos Fernando Rego Barros TV Globo queria saber ainda sobre a situação da emergência uma vez decretada a situação de emergência em saúde pública como é que fica sendo feito o acompanhamento do ministério vocês vão divulgar com que frequência o andamento desse surto de microcefalia em Pernambuco e também nesses outros estados paraíba e Rio Grande do Norte nós combinamos com a Secretaria de Estado de Pernambuco a troca frequente de informações mas com fechamento semanal de número de casos ainda não combinamos exatamente com as outras secretarias justamente porque a situação não está caracterizada nesses lugares então provavelmente vamos combinar também com elas o mesmo dia o dia está sendo definido será definido em acordo com todas elas para um fechamento semanal de número de casos hoje a gente pode falar de 140 141 e o de casos Pernambuco e paraíba Rio Grande do Norte vocês não têm esses números não temos dúvidas queria saber se ele tem mais sintomas além desses três que foram informados aqui de febre se avançou como é que está aí não o paciente está estável está no hospital de referência sendo transferido para o hospital nacional como mencionado ele ele se enquadrou na definição de caso apenas pela febre e pela pela origem dele de um país com transmissão de ebola então mas o caso está estável e sendo monitorado não há sinais de gravidade então acho que fica designado dessa forma a assessoria de comunicação do Ministério da Saúde estará assim que tivermos o resultado desta coleta divulgando o resultado imediato dentro de 24 horas após essa coleta ter sido executada e após as 48 horas dentro da contraprova e mantendo os boletins epidemiológicos como relatou o doutor Cláudio em consonância com a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco e divulgando através da nossa assessoria de comunicação do Ministério da Saúde semanalmente esse boletim estará sendo divulgado qualquer contato que tenha essa necessidade diretamente com o Renato e toda a equipe de assessoria de comunicação do Ministério da Saúde muito obrigado Essa foi a entrevista coletiva concedida no Ministério da Saúde sobre um paciente classificado como suspeito de infecção por ebola O paciente é um brasileiro de 46 anos que esteve no início do mês na Guiné onde ainda há casos da doença O homem que sentia febre persistente dor muscular e dor de cabeça foi atendido na unidade de pronto atendimento da Pampulha em Belo Horizonte O ministro lembrou o ministro Marcelo Castro da Saúde lembrou que após a identificação da suspeita o paciente foi isolado na unidade de pronto atendimento e teve início a adoção do protocolo nacional estabelecido para casos suspeitos de ebola Marcelo Castro lembrou ainda que o homem com suspeita da doença será encaminhado hoje para o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas na Fiocruz no Rio de Janeiro que é a referência nacional para casos de ebola seguindo o protocolo de segurança e durante a entrevista coletiva que também contou com a presença do secretário de Vigilância em Saúde Antônio Nardi foram anunciadas medidas para investigar 141 casos suspeitos de microcefalia em Pernambuco a doença é uma anomalia congênita que causa a formação de um crânio menor do que o normal uma equipe do Ministério da Saúde foi enviada ao Estado para monitorar os bebês e as gestantes o Ministério também está investigando casos de microcefalia na Paraíba e no Rio Grande do Norte o ministro Marcelo Castro declarou situação de emergência na saúde pública para dar mais capacidade de resposta aos casos e nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações sobre esse tema continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal e para a TV do Governo Federal e para a TV do Governo Federal